Não, 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 não! Que isso, véi! Ah, não, zumbi! Não, ele me jogou na lava, Mike. Fala aí, galera! Beleza! Tendo aí pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Insanos Guerreiros Argentinos. Ai! Que isso, né? Tá me batendo aqui, Mike? E aí, Mike? Tudo beleza? E aí, velho? Tudo beleza? E você? Ah, sim, conserto. Ah, mas eu sou, né, velho? Tenho até um presente pra você aqui. Ah, não, obrigado, não. Não quer, velho? Mike, é o seguinte. Oi? Cadê? Ó, vamos pegar tudo que é ferro e vamos cozinhar já, velho. Ah, você quer ferro, velho? Então, aqui, ó. Pega aqui, eu tenho um monte de ferro aqui, assim, ó. Faz aí. Boa, mano! Faz aí um peitoral pra cada, velho. Mas um peitoral bom, tá ligado? Peitoral assim que... Que, né, valorize, assim, um guerreiro que houvesse, né? Aqui, rapaz, sai daqui. É, esse zumbi tá de cem de brinca na sacada. Tá mesmo, velho? Tá. Eles não entram, velho? Deixa eu ver. Não sei. Teoricamente é pra entrar, né? Entra aí, ó. Mesmo sem ser convidado, né? Não vou deixar entrar. Nossa, tem um monte de maçã dourada ali, velho. Maçã dourada? Tem uma maçã dourada ali, velho. Tipo... Ah, o Nicolas achou aquele dia que ele tava explorando, lembra? Hum. Tá. Velho, eu vou ver se eu lembro como que faz... Eu vou te dar um presente, Mike. Ah, velho. Só que esse presente, velho. Presente eu gosto, hein, velho. Eu curto. Esse presente, ele não vem assim tão fácil. Putz, gente. Gente, peraí. Só um pouquinho, né, galera? Porque às vezes a gente esquece... Ah, não. Como é cama, velho? É alguma coisa assim, velho. Deixa eu pensar aqui, ó. Calma, gente. Esse Alan tá concentrado, né, gente? Ele tá meio erroneo assim, né? Ah, não. Eu acho que não tem lan... Será que não tem lan? Pô, tem lan sim, velho. Tem lan sim. Isso é um monte, mas tem. Não, não. O Mike não entendeu o que eu quis dizer, né, gente? Mas de boa. Sério? Aí, Mike. Aí, Mike. Ó, pega. Pega aí, velho. Só pega. Só pega. Pegou? Que isso, velho? Pegou. Não peguei não, velho. Grande, mas... Não? O que que é? Pegou sim, velho. Escudo. Escudo? Escudo porque você é um guerreiro e precisa de um escudo, né? Nossa, velho. Bate, velho. Bate. Mas bate. Eita, pô. Aí sim, hein, velho. Agora sim. Vem cá, mano. Vem cá. Vem cá. Caraca, chega aí, velho. Pega esse escudo aí, Mike. Aí. Grande. Não, depois a gente faz isso lá fora, né? Ah, depois? Isso o quê? O que que você tá falando? Olha, faz uma espadinha de ferro pra mim, velho, que eu tô com uma de pedra meio lamentável. Ah, mas eu faço, né, velho? Sobrou ferro pra gente fazer um peitoral, pelo menos, velho? Sobrou, sobrou sim. Espada. Você quer um peitoral? Poxa, eu tô aqui com um peitoral singelo de couro, você... Vamos fazer um peitoral bom aí, a gente vai sair pra... É, aventura, velho. Bora minhas ternas aqui, velho. Que loucura. Sério, velho? É, tem que esperar cozinhar, Mike. Enquanto isso, a gente pode... Ah, é verdade. Eu peguei aqui alguns, né, velho? Ah, que bom. Ó, você quer um peitoral também? Sim, vamos... Pão de ferro? Isso. Tá. Ó, vamos produzir mais aqui, ó. Vamos fazer a produção render, ó. Produz, velho. Produz. Beleza, tua espada tá aqui. Cadê? Pega ela aí. Boa. Não tem nenhuma florzinha assim, né? Se você quer uma florzinha, tem uma florzinha amarela aqui. Ah, eu também... Uma amarela também tem, velho. Que isso, velho? É o corante, velho. Me devolve. Ah, eu queria fazer um desenho aqui. Ah, eu esqueci como que faz o desenho no escudo com cor. Ah, cara, cara. Ah, gente, eu não vou pintar minha escura aqui, né? Ó, ó. Joguei teu peitoral, velho. Boa. Que pintar escudo assim, velho? Sabe, peraí, eu já tinha feito um, velho. Ah, você já tinha feito um? Deixa pro Nicholas aí, velho. Meu Deus. Será que devolta, né? Eu vou fazer um baú e vou deixar no quarto dele, velho. Vamos mostrar o quarto dele lá, velho? Vamos lá mostrar o quarto dele. O quarto dele, assim, foi muito bem pensado, né, galera? É, tipo... É aquela engenharia, assim, bem feita, né, velho? Tipo... Vamos lá, velho. Aqui, ó. É aquela engenharia, assim, né? Moderna. Até a porta dele é diferente, tá ligado? Olha só. É, mas... Uou! Olha aí. Nossa, que quarto insano, velho. Pô, ele nem tem lugar pra colocar. Cabe três, velho. Cabe três? Cabe três pessoas aqui, velho. Se você fizer que... Ih! Aqui eu fiz um buraco, mas pra ir lá pra fora, velho. Pô, que basquete, hein? Deixa eu... Deixa eu fazer aqui. Basquete, hein? Aí, ó. Isso não fica furando, hein, não, velho. Não pode furar, velho. Ali vai ser a cama. Olha, galera. Isso aqui é o meu quarto, só que, né, não tem nada ainda. É, realmente, tá meio apertado isso aqui, velho. A realeza ainda tem que farmar pra conseguir novos... Eu vou dar um... Eu vou dar uma colher de chá pra ele aqui, velho. Uma colher de chá. Aqui, ó. Oxê. Mais um... Mais um pedacinho, tá ligado? Ô, louco, hein? Que quartão, velho. Curtiu, velho? Vou deixar mais umas porcaria pra ele aqui. Ah, eu vou colocar o peitoral dele aqui. Ah, você pegou o peitoral aí? Peguei o peitoral de... De couro? De ferro, de... De insano, né, velho? Deixa eu ver aqui, velho. Agora o que a gente precisa pra exploração? Comida você tem, velho? Eu tenho pouca comida. Tá, eu tô com 10 aqui. Deixa eu ver... Ferro. Eu acho que 10 é pouco. Ó, você só... Você tem... Cigaretas de ferro, velho. Você tem? O que eu faço? Eu tenho três, já. Porra! Uma tá quebrando, a outra tá meia boca, a outra tá... Semilamentada. Vou fazer duas, então, GG. Sai fora, o cara tá roubando todos os ferros. Eu vou guardar aqui no baú, ó. Ahn... A gente tem que organizar esses baú, Alain. Aqui tem que ser organizado, velho. Eu também acho que tem que ser muito organizado, ó. Eu tô levando tochas. Acho que tochas é... As mui, né? As mui, né? Você vai fazer só peitoral, velho? Ah, acho que mais alguma coisa tava bom já, né? Uma calça, né? Uma calça, né? Acho que dá que faça duas aqui. Então faz duas calças e GG, velho. Pô, tava querendo... É... Carvão a gente não tem, velho? Só os que tão sendo... Ó, vou colocar no baú. Carvão não. A gente vai ter que pegar mais carvão, velho. Cozidos. Pô, a gente podia... Tem tintura pra nós pintar as armaduras, né? Ficar tudo branco assim, né? Não dá, né? Acho que... A tintura dá pra pintar armadura de ferro? Acho que deve dar, né? Por que não daria, né, ó? E pegar corantes, né, velho? Vamos lá pegar corantes e testar. Eu acho que não dá, velho. Mas tentaremos, né, velho? Sério? Toma, esqueleto. Nossa! Critical hit. Caraças, gente. Toma. É... O que eu queria fazer? Ah, eu queria fazer... Toxos. Ô, Mike, se eu te falar aqui, ó... O esqueleto, ele joga a flecha em mim... E eu rebato a flecha com o escudo, velho. Você é o bichão mesmo, hein, cara? Olha só. E ainda pega o seu osso, velho. Ainda pega o seu osso. Tá. Vou colocar aqui em cima. Essas pedras não precisam. Pô, tem bastante ferro aqui, velho. Galera, relaxa que a gente vai organizar o baú, hein? Mas não agora. Bora, velho. Eu também acho, Mike. A gente vai muito, né, velho? Ó. Bom, duas picaretas. Olha quanta carne aqui, ó. Vou pegar tudo. O ideal era a picareta de... Levar umas picaretas de pedra também, né? Vai que acaba. Ah, velho. Vou tirar esse escudo aqui. Eu não me sinto bem com ele ali. Parece que me incomoda. É só no momento do combate, né? Por enquanto não precisa, né, velho? A gente só vai usar ele mais porque a gente tá no hard, né? Então a parada é mais difícil, né, velho? É, mas pra outras ocasiões... Ó, é o seguinte, pra gente não se perder, vou deixar o XYZ aqui no vídeo de novo, ó. Beleza. Perta a 3. Só XYZ marcada, é nóis. Isso mesmo. Bora agora? Bora passar a ponte, velho. A ponte? Por falar nisso, temos aqui a muralha insana que o Mike tá fazendo lá, velho. É, nossa, você vai dar um trabalho, mano. Ô, Mike, essa ponte aqui, velho, você pode deixar que eu faço, beleza? A ponte Rio Niterói aqui, olha essa. Ah, então beleza, velho. Ó, eu lembro que o Nicholas tinha descido pra um dos lados aí, velho. Eu desci pra esse, ó. E aí? Eu que desci pra cá. Prefere se separar para cobrir mais área, velho? Sério? Não, vamos pra cá, então. Vamos pra cá, então. Tá. Pelo, sabe o que eu pensei também? A gente podia fazer uma escavação embaixo do castelo, velho, pra achar ossos, assim. Achar ossos? Como assim, velho? É, faz um túnel cavando pra baixo com a entrada por dentro do castelo, tá ligado? A área de mineração em Insa. Ô, aí sim, tipo, não precisa sair pra... É, não precisa atravessar a pontinha do Niterói. Se bem que é legal atravessar a pontinha. É bom, né, velho? Ainda mais na hora que ela estiver totalmente feita e preparada, né? É, com certeza. Você vai querer pegar carvãozão, velho? Ah, eu vou, velho. Carvão é bom, dá XPzinho. Pega assim o que for suficiente para queimar, assim, as suas necessidades, né, velho? Queimar as minhas necessidades. Como assim, velho? Não. Não nesse sentido, né? Como assim, né? Muito bem, velho. O que a gente precisa é o seguinte, né, velho? Muito diamante, né? Com certeza. Esse aí, né, velho? Ninguém nega, né? É essencial, né, velho? O que seria o Minecraft jogo de bloco sem diamante, né? Sem diamante seria, assim, um desperdício de tempo, né, velho? Enderman aqui, velho. Ah, mas eu vou arriscar ainda. Ah, eu já morri com esse cara. Ih, eu tô sem calça, velho. Cedeu minha calça? Ah, pular no baú. Eita, tá cheio de zumbi aqui, velho. Tá louvado. Eu vou tentar. E é zumbi... É zumbi NPC, velho. São NPCs que viraram zumbi, assim, num cenário apocalíptico. Ian, o escudo... Oi, eu vou morrer. O quê? O escudo não resolve muito com o Enderman, velho. Morri. Sim. Caraca, velho. Vixe, ele... Sério mesmo, velho? Morri, velho? É difícil porque ele é muito rápido. Tá ligado? Caraca, assiste. Eita. Velho, tem uma família de NPC que irão me atacar aqui. Ih! Tenho. Só venho. Nossa, velho. Você mexeram na minha cama, mano. Sério? Como assim? É, eu nasci no meio do nada. Vacilo que mexeu na minha cama aí, ó. É o Nicholas, ó. Ferrou, ferrou. Agora eu vou ter que dar TP, né, velho? TP pro vacilo. Cuidado que eu tô matando aqui a zumbi zaiada. Aí. Na hora que eu matei tudo, hein? Calma, velho. Calma que eu tenho que achar minhas coisas, velho. Eu cobre uma carninha aí e fica de boca. Ó, você veio... Você tava por aqui, ó. Volta, velho. Volta. Volta. Senão eu vou perder todas as minhas coisas, velho. Aonde você estava agora? O negócio é nós achar o começo, velho. Acho o começo que eu me acho. Ah, tá aqui, ó. Tas coisas. Olha o Enderman dele. Aí. Será que ele vai querer me atacar de novo, velho? Deixa que eu tenho que... Eu vou pegar XP, pelo menos. Pega, 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 pega. Sai daqui, Enderman vasto. Bate de um balde de água aí pra jogar nele, velho. Não tem, velho. Bate nele, velho. Bate, velho. Bate nele. Boa. Eu sou o grande matador guerreiro. Dropou ou não? Não dropou nada, mas tá de boa. Oi, sai daqui. Ai, caraca. Nossa, tá difícil, velho. Eita, porra. Me ajuda. Tô ajudando. Ai. Eu caí no buraco, velho. Aí, matei. Tem mais um. Calma. Tem meu peitoral ali pra pegar, velho. Boa. Matei. Tá aqui, ó. Eu perdi... Nossa, quando morre perde muito... Muito XP, né, velho? Perde. Acho que é melhor dar o comandinho ali, né? É, keep inventory, keep level true, velho. Tá, sai daí o esqueleto. Vai brigar com o teu outro esqueleto. Aqui, boa. Comida, tá aqui. Beleza, velho. Eu vou farmar um pouquinho de ferro, iron. Caraca, velho. Eu acho que devia ter trazido mais iron. Mais iron? Mais iron. Mas eu acho que tá bom. Acho que tá de boa, velho. É só guardar um pouquinho de picareta de pedra, caso eu ache diamante ou ferro, alguma coisa, né? Sim. GG. Aqui já tem ferro, ó. Maravilha. Tá. Tem? Eu acho que a gente devia... Eu acho que a gente devia descer, velho. Afundar. Afundar. Eu acho que a gente devia... A gente deveria também pegar o... Muito carvão. Vamos descer, então, velho. Muito carvão? Vamos fazer uma descida linear. Onde que é o começo aqui da parada, velho? Vamos achar o início lá, velho. Eu não lembro de ter visto lá. O ideal é subir, né? Mas onde que era o início? Por onde a gente veio? É, eu tô procurando também, velho. Bom, quem achar... Opa, tem a aranha por aqui, hein. Quem achar... Quem achar, marca, né? E puxa no TP, daí, velho. Boa. Não, aqui não é pintar pra você aqui. Achei. Achou? Uou, achei. Dá TP. Boa. Vou dar TP pra você. Aí, ó. Agora a gente coloca duas tochinhas aqui, ó. Onde que é? Aqui, ó. Boa. Ó, vamos descer reto aqui, ó. O que você acha? Bora. Pode ir. Só fazer reto então mesmo, velho. Tá ligado. Hã? Tinha uma parada vermelha ali, Alan. Eu achei meio estranho, meio suspeito, tá ligado? Olha, vermelho pode ser, assim, o chapéu do Mario. Sério? Pode. A luck, hein? Pode ser muitas coisas, né, velho? Pode ser um olho maligno, assim. E se fosse o Luigi era verde, né? Era verde. Ou o Yoshi, né, velho? O Yoshi? Yoshi. Então vai, né? Ah, velho, eu odeio quando tem terra no caminho. Tete? Terra. Eita. Terra na agenda, né? Ah, velho. Mas terra na agenda. Ah, bom. O que é isso aqui, velho? Tem alguém beijando aqui, velho. Tem alguém beijando, velho. Como assim? Não, mas é isso aqui. É terra, velho. Ô, velho, velho. Tamo no 14, velho. Ô, velho, eu tinha achado uma mina, lembra? Aonde que era aquela mina? É o mesmo, velho. Eu acho que era do outro lado lá, velho. Sim, eu acho que era, velho. Bom, a gente vai lá no próximo vídeo, né? Ó, redstone, redstone. Vamos fazer ligas de redstone, vamos pegar aqui, ó. Ligas? Por que não, né? Cuidado, tem lavas, né? Lavas. Lavas? Olha só, e as lavas são infinitas, hein, velho? São. Ai, caraca, cuidado. Tampei na hora certa. Não morre, velho. Não morre que a parada tá difícil, hein? Você acha que é melhor a gente descer mais ou fica por aqui? Né, nós estamos no 10, acho que tá bom já, velho. No 10? No 10. Poxa. Tamo no fundão já, velho. Pra tudo que é lado, velho. Ó, vamos usar a estratégia, a famigilhada estratégia de mineração, hein, velho. Vamos, eu ponho isso lá. 2 por 2, 4 por 4, né, velho. Opa, esmeralda. A esmeralda é meio bacon, né, gente? Mas a gente pega. Esmeralda é os NPCs que adoram, né, velho. É que eles gostam, assim, de algo mais charmoso, né? Mais charmoso? A gente tem uma. Dá pra trocar por alguma carne de zumbi com eles, né? Hum, que delícia, hein? Eles são... Bombeiro lá, velho. Só dão coisa ruim. O que é? Sério? É. Beleza, deixa eu colocar mais uma tocha. Opa, aí não, né, amigão? Boa, ferro. Ferro é nóis, hein, velho. Ferro é nóis aqui, ó. Só falta o famigerado de diamantão. Ele vai aparecer quando você menos esperar, velho. Ó, o ferro. Pior. Ó, o gás. Quando você menos esperar, vai ser assim, ó. 5 blocos de diamante, velho. 5, né, velho. Tipo, você acha 5 e eu mais 5 e nós. Ah, olha aqui, Mike. Vem cá. Achei uma dungeon, eu acho. Uma dungeon? Eu acho que é, velho. Esse bloco aqui no... Ah, por que que tem pedra, pedra, pedra e de repente uma pedra com musgo, velho? Ih, que pedra da janta, né, velho? É certeza que é, Mike. Chega aí, vamos explorar essa parada, velho. Tô chegando, velho. Ih, velho, tem muita lava por aqui. Ih, nossa! Spawn de alguma coisa, velho. Tá escutando? Bota o escudo, velho. Bota o escudo, velho. Eu também acho. Ô. Tô comendo alguma coisa? Bota o... Keeping mandatory through it. Ai, caraca. Ô, o outro já tá se comendo tudo... Ô, quer dizer... Comendo, né? Não. Ó, vamos dar uma escadinha. Cuidadosamente. Que a gente, assim, não quer sair de cara com eles, né, velho? Nunca, né, velho? Nunca. Olha o barulho, velho, que eles estão fazendo. Ô, ferrinho aqui, né? Não dá pra desperdiçar, né, gente? Oxe. Não dá, velho. Ah, mas não dá mesmo. Ui! O quê, velho? Olha, olha aí. Eita. Calma. Eu quero ver mais um. Espera, velho. Espera que eu vou fazer mais um. Cuidado, velho, cuidado. Toca uma tochinha aí, velho. Ui! Ui, é só... É só... É só colocar uma tocha lá em cima do spawn, velho. Tá. Eu vou lá, velho. Eu vou lá. É bom ter. É spawn de esqueleto, velho. Que louco. Sim. Você vai ou eu vou? Eu vou. Eu vou, eu vou. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ai! Coloquei. Boa! Nossa! Ai! Cadê a tocha, velho? Ai! Nossa! Quanto esqueleto, velho! Que isso! Boa! Meu Deus, eu nunca vi tanto esqueleto. Ai, eu acho que tem lá pra lá, velho. Mata um. Mata, velho. Ui, caraca. Ai! Boa! Boa! Aí, eu... Calma, calma. Opa, um foi. Será que tem outro spawn pra lá, velho? Eu nunca vi essa parada aberta. Ó, mais um aqui. Boa! Eu acho que tem mais um, velho. Ah, se vier mais, tem, velho. Nossa! Que isso, velho! Quanto esqueleto! Tem, tem, tem mais um esqueleto lá, velho. Cuidado. Mas não tem mais spawn, não, velho. Pô, bem podia dar pra gente pegar essas flechas aqui, né, velho? Ui, outra aqui. Ai, sai. Ô, o escudão salvou, velho. Salva. Muito bom, hein, galera. Vamos ver o que tem no baú lá, velho. Tô louco, velho. Vamos ver. Minha! Nossa, quanta coisa da pô. Pô, semente de melancia é massa, hein, velho? Semente, um pãozinho. Ó, a tag tem... Ah, aqui, aqui nós pegamos tudo, né, galera? Porque aqui nós é carnesseiro. Só deixa a carne de zumbi aí, ó. Boa. Ah, deixa aí. Boa. Esse spawn aqui é legal, né, velho? A gente podia... Vamos deixar ele aí. Deixa ele aí, velho. Não tem porquê, né? Não tá fazendo mal a ninguém mais. É verdade. Aí, ó. Bom... Opa, ferro aqui. Uh, tem Enderman aqui, velho. Eita. Que isso? Que isso, velho? Quase caí na lava, velho. What the fuck? Como assim? O Enderman tá loucão ali, velho. Olha isso. Quem que me deu flechada, velho? Não vi. Tem um Enderman que tá loucão aqui, velho. E ninguém... Ah, toma aí. Ah, toma aí, ó. Vácilo. Você me acertou, vacilo. Ô, diamante. Ai, caraca. Toma. Nossa, que... Nossa, destruímo, velho. Caiu o olho, velho. Destruímo, velho. Oi, oi, oi. Você pegou o olho, hein? Peguei? Peguei mesmo. Boa, velho. Ih, a nossa diamante. Pega o diamantão aí, velho. Pega. Boa. Conquista realizada. Diamante on the floor. Uou. Este é o tal do mula. Beleza. Pega o ouro, Mike. Pega o ouro. Eu sei que você gosta, assim, de joias, né? Joias? Uou, essas dungeons aqui é muito legal, hein, velho. Na moralzinha. Muito bom. Podia ter mais, né? Podia ter muito mais. Inclusive, galera... Olha, eu não posso falar. Olha o que eu achei aqui, velho. Vem cá, vem cá. Pode falar, pode falar, velho. Você sabe que é ou não? Não sei, não. Fala aí, velho. Cadê você? Estou aqui, velho. Não sei. Só pegar o ferro aqui, ó. Pô, tem bastante ferro aqui. Tem uma mina aqui, velho. Uma mina perdida. Mina perdida, rapaz. Aí, ó. Oh, legal, hein, velho. Caraca, essa exploração aqui tá... Caindo no caminho certinho, né? Fica muito... Essa tá rendendo, hein, velho. Essa tá rendendo, hein? E acho que vai faltar tocha, velho. Talvez daqui a pouco eu precise fazer mais. Eu tô com 40 ainda, velho. Eu tô com 40, velho. Tô com 30. Ai, Creeper. Vem, Creeper. Ai! Mas sabe voltar daqui, velho? Com certeza, velho. Ah, a coisa acaba pra cima, né, velho? Sai pra lá, né? Boa. Isso aí. Sabe quantos segundos um Creeper demora pra explodir, velho? Quantos, velho? 2,5. Nossa! Oxi! Por Deus, irmão. Vai acabar a minha picareira. Pega o Gold, velho. Pega o Gold e não deixa absolutamente nada aí, ó. Opa, um baúzinho no carrinho. Boa. Maçã dourada. Olha, olha. Olha, quanta tocha, velho. Só porque você falou, né? Vamos ter que sair daqui por causa de tocha, né? Nossa, semente de abóbora é bom, hein, velho? Olha a desgarravina que eu achei, ó. Vem ver. Ei, que isso, velho? Nossa, Mike, eu tive uma ideia épica agora, velho. Sai daqui, sai daqui. Tive uma ideia sensacional, Mike. É uma sensa mesmo, velho. Você teve uma ideia sensa? Porque eu peguei um Mining Kart aqui, velho. Ah, achei mais diamante. Boa. Diamante, uou. Sai daqui, velho. A ideia, velho, é fazer... Claro, são assim, né, galera? Olha quantos diamantes. Objetivos a longo prazo. Longo, longuíssimo. Quando tiver o castelo quase tudo pronto, velho, a gente faz um trilho em volta dele nas muralhas de Mining Kart, velho. Insano, velho. Tipo, passeio turístico assim, sabe? Demais, demais, demais sua ideia, velho. Demais. Eu apoio, a galera apoia. Se a galera apoia, vai deixar o like assim, né? É isso aí. Deixa eu pegar o diamante. Diamante? Diamante não, é ferro isso aqui, velho. Pegar essas teias de aranha que a gente vai fazer arco. Pólvora a gente usa pra quê? Pra fazer... Pra fazer munição, né, velho. Opa, mais um diamante aqui, velho. Vacilo, tá deixando o diamante pra trás, gente. Ah, velho. Tipo, é que é muita coisa assim pra gente prestar atenção, né, velho. Tipo, os olhos tem que ficar bem atentos, né? É. Ah, chega de teia de aranha, velho. Por que você tá pegando teia de aranha, velho? Não sei. Fazer arco, né? Ah, mas... Tá embaixo? Eu vi um outro caminho aqui, velho. Você quer fazer 200 mil arcos? Na mina. A mina perdida. A exploração insana dos guerreiros. Ó, chega. Gostei desse título aí, velho. Gostei desse título, hein. Caraca, gente. Mas tá muito frio aqui, né? Minha mão tá congelando. Ai, cara. Sério. Sério, é verdade, velho. É verdade. Ih, velho, mas isso tá errado. Opa, esqueleto lá em cima, hein, tretando, velho. Ui. Aqui atrás, velho. Que arrombado. Surpresa. Ai. Ele me prendeu aqui. Ah, porra. Ah, mais um aqui, velho. Tá caindo o esqueleto do céu, velho. Tá chovendo esqueleto. Vamos... Putz, cara. Se a gente entrar aqui, a gente vai se perder legal, hein, velho. Tô vendo tudo. Ah, o cara vai pra cima, né, Marcos? Ah, a gente já se perdeu faz hora, né, velho. É, pior, né? Lápis lazuli ali, velho. Opa. E esses blocos aqui, semi-colocados, hein, galera? Olha. Tá meio suspeito, hein. Ah, quer que você tá dando risadinha? É o seu sonho atrás do meu sonho, velho. Ah, o zumbi burrão caiu na lava, velho. Caiu atrás do seu sonho? É o que tá... Não, não, não. O que é isso, velho? Ah, não, zumbi. Não, ele me jogou na lava, Mike. Não, não, meu zumbi tem... Não, os diamantes, Mike. Nossa, velho. Esse cara perdeu os diamantes, velho. Ah, eu... Por isso que eu gritei, velho. Putz, eu devia ter... Eu devia ter te puxado no TP, velho. Ô, vacilo. Você perdeu tudo, velho? Onde você tá, velho? Tô aqui, ó. Onde que tava aquele lugar, lá? Ih, mas agora... Agora já era, né? Não, tem... Teve coisa que saiu pra... Pra fora? Sim. Vamos ver, vamos ver. Nossa, a gente ainda voltei com o FPS meio... Problemas acontecem, Alan. Problemas... É, era por aqui, hein? Acho que era aqui, ó. Nossa, eu não acredito nisso. Olha só, hein, gente. Ah, era ali, ó. Ó, tô vendo maçã dourada. É esse praga aí que me matou, velho. Mas o diamantão acho que queimou na lava, né? Mata, Mike. Mata, mata. Eu vou matar, eu vou matar. Não, não morre, não, velho. Aí, ó. É, gente. Sobrou carvão, sobrou assim... Teu peitoral tá vivo ainda. Teu peitoral tá vivo. Teu peitoral... Acontece, Alan. Relaxa, velho. A gente recupera e a gente duplica ainda, velho. Mas só tinha dois, né? Dois o quê, velho? Ó o diamantão que eu falei, velho? Falei aí, ó. Ah, de boa, né, velho? De boa. É que eles lá eram pra fazer a armadura do Nicolas, né, velho? Você quer algum item, velho? Quer uma... Uma espada e uma picareta aí. Ó, uma espada e uma picareta, velho. Ah, bom, uma espada de... Ah, não tem outra, né, ó. Eu tô com 40 ferro, velho. Relaxa. Pega aí. Pô, velho, coloca aí pra não perder os itens inventários, velho. Só coloca, velho. A gente coloca, né, quando eu finalizar o vídeo, Alan. Relaxa, velho. Ah, beleza, então. Vou ficar mais tranquilo, velho. Pode ficar tranquilo, velho. Pode ficar tranquilo. Ah, você nem... Você nem tinha muita coisa, só tem... Ui? Ui? É, eu tenho que tomar mais cuidado com a lava, velho. Assim, eu nunca... Toma cuidado, Alan. Toma cuidado. Eu vim aqui por um objetivo, velho. Pela lápis lazuli. Por que eu não vou pegar lá? Por quê? Você quer lápis lazuli? Claro. A gente vai encantar os itens, velho. Com o quê? Ih, é verdade, velho. Só por Deus, velho. E aí, os caras ficam estressados sem dar pra quem morreu, né, gente? Não fico estressado, Alan. De boa, velho. Opa! Outra dungeon, velho. Vem. Pera aí, velho. Tô meio longe. Ih, mas essa dungeon é esquisita, velho. A dungeon é de aranha e tem esqueleto e creeper lá dentro? Onde você tá? Pra onde que você foi? Só vim reto aí, velho. Reto? Aham. Deixa eu fechar tudo isso aqui, né, que... Tem gente que gosta de nadar na lava, né? Ó o Mike aqui. Boa. Aí, ó. O que, velho? Tá preparado, velho? Tá preparado? Ui. Dois? Ui, eu já botei a tocha, velho. Boa. Creeper. Creeper. Não, 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 não. Bate nele. Tem outro creeper, velho. Tem outro creeper aqui. Bate nele. Ui, caraca. Explodiu. Explodiu. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Oh, Alan, me ajuda aí, velho. Me ajuda. Não. Uou. Ah, o outro não, né, velho? O outro não. O que tá acontecendo, velho? Outra tocha aí, ô vacilo. Eu já botei, velho. Mas ela sumiu. Fica explosão, né? Ah, disso. Eu já peguei sementes de beterraba. Beterraba? Ah, a gente perdeu sementes, Mike. Puxa, velho. Perdemos sementes, né, velho? Sementes. Oh, eu nunca vi beterraba aqui no Minecraft, Mike. Pois vai vir agora, velho. Nossa, essa série é pra isso, né, velho? Pra ver coisas diferentes. Pra ver beterraba, né? Todo mundo viu, né? É verdade, né? Ó, tem mais uma... Tem mais uma continuação aqui. Vamos ver se acha mais baúzinho, né, velho? Tem certeza. Baúzinhos insanos. Opa, opa. Ah, essa daqui é só a primeira de muitas explorações, ó. Pode ficar tranquilo. É, essa daqui é... Pô, isso aqui tá perigoso, hein? Vê, hein? Tá peligroso isso aqui, velho. A primeira de várias, velho. De várias. Só é... Muito ainda nessa série, assim, cavo o cara atrás de diamonds. E levar muitos sustos também, né? Muitos, velho. Nossa. Não, não, não. Você não tem noção, velho. Nossa senhora, hein? Caraças. Ah, esqueletão. Você quer tretar, né? Opa, Mike. Ah, achei mais um andar. Embaixo tem mais um andar da dungeon. Sério? Uhum. Ô, velho, mas o... Os esqueletos, eles ficaram menos burros, né, velho? É. Eles recuam agora, né? Eles não ficam só vindo atrás, eles recuam também. Uhum. São espertinhos agora, né? Sim. Vamos continuar mais lá pra baixo? Acho que é melhor, né? Pode ser, pode ser. Beleza. Aqui não tem mais nada? Ah, eu não sei, né, velho? Beleza. Ah, mas pega tudo, né? Boa. Bom, vamos descer aqui mais um pouco. A gente tá no... 27, velho. Bora descer aí, bora descer. Chega aqui, chega aqui. Já fiz um semi-buraco aqui, ó. Tá meio alagada essa região aqui, né? Mas... Sério, velho? Parece que tem alguma coisa aqui, hein, velho? Eita. Nossa, tô morrendo de fome. Vou comer um pão. Um pão? Ô, sério que eu só tenho pão aqui pra comer, velho? Eu não consigo andar direito. Tem comida aí? Tenho. Boa. Quer aqui agora, velho? Quero. Pega, então. Duas, tá bom, velho? Suficiente? Ah, tá, né? Por enquanto tá bom. Ei, mas a gente já passou por ali uma tocha ali. Será? Não, mas tem lugar que tem tocha, né? Ah, tem, claro, né? Aqui, ó. Uou, velho. Nossa, Mike, chega aqui onde eu tô, velho. O quê, velho? Tem um lugar sinistro aqui, velho. É um lugar interessante, Mike. Olha só, hein? Cadê você? Ó, volta aí. Tá aqui. Boa. Ó. Vamos pegar isso aqui, né? Pega tudo, velho. Pega tudo. Não deixa nada. Aí, ó. Vai indo, vai indo. Olha que lugar sinistro, velho. Tá muito bonitinho isso aqui, velho. Tá até estranho, ó. Uma descidinha bonitinha. Tá mesmo, velho. Ó o chãozinho de terra. É mesmo, velho. Tá descendo, velho. Calma. Creeper? É só um Creeper. Ai, tem dois, velho. Tem dois. Ih, fiquei preso. Volta, velho, volta. É só um Creeper? Tome. Boa. Ai. Ah, sai pra lá, Creeper. O Creeper só tá quebrando dois blocos agora. Nossa, tá cheio de Creeper, velho. Que isso? Eita. Eu vou matar esses aqui. Eita. Sai daqui, rapaz. Ih, mas eles tão explodindo, velho. Eles tão explodindo tudo, velho. Tá, vamos colocando essas coisas aqui. Ih, tem mais um ali, hein. Ah, pode explodir, Manolo. Explode aí. Hã? Esse não quer explodir? Opa. Tá, deixa eu ver. Creeper e zumbi ao mesmo tempo. Cuidado. É isso, tá me empurrando. Boa. Tem Creeper na esquerda, hein. GG. Esse caminho aqui tá muito suspeito, velho. Ih. Olha o zumbi vindo atrás. Nossa. Nossa senhora. Três corações. Toma. Opa. Critical. Boa. Achei mais um. Eu vou morrer. Não morre, né? Oi, tem dois. Boa. Salvei, hein, velho. Só acha, hein. Aí. Não tem mais nada, velho. Ah, não. Tem aqui, ó. Dois balzinhos, velho. Boa. Tem as sementes. Eu quero sementes. Selinha de porquinho, né. Tem muitas vertentes. Oh, livro encantado, hein, velho. Oh, velho. Vai pegando todas essas paradas aí, ó. Oh. O zumbi querendo me seguir. Segue aí, então, Bonachão. Deixa eu ver. Beleza. Nossa, tem muitos caminhos pra ele. Vai pegando tudo... Os trilhos de minecart, velho. Putz, tá. Na volta eu vou pegar. Não. Na volta não, ó. Não tem que ser agora, né. Sai fora, Vaz. Como assim, velho? Se você me proteger aqui dos zumbis, quem sabe, né? Quem sabe eu pense a respeito, né? Eu tenho que te proteger o vacilo. Sai daí, mano. Ó. Eu vou pegar esse daqui. Beleza. Ah, eu vou deixar isso aqui. Opa. Você cabalou essas minas aqui. Semente, hein, velho. Semente. Olha, velho. Tudo que eu perdi de diamante eu consegui de gold. Sério? Será que eles mexeram em alguma coisa do gold aqui? Não, acho que não. Eu dei uma olhada, assim, no release, tá ligado? Trilhozinho de minecart. Trilhozinho de minecart. Beleza, Alan. Eu tô... Eu tô pronto pra gente finalizar o vídeo, hein, Alan. Olha só. Você não vai pegar essas coisas aqui, não? Você não tem espaço, né? Tenho. Achei que você... Olha, uma picareta de ferro. Deixa eu ver o que tem aqui, Mike. A gente já encerra. Eu já peguei tudo daí, velho. Já? Tinha um monte de trilho de minecart. Tinha redstone e semente de melão. Melancia, né? Melancia, boa. Recuperamos, então. Bom, então é isso, né, Mike? A gente vai continuar a exploração no próximo vídeo? É sério isso? Sim. Finalizamos por aqui. E no próximo vídeo a gente já começa daqui. Ou você quer fazer outra coisa, Alan? Você que sabe, velho. A gente vai ter muito tempo. Acho que a gente tem que aproveitar que já tá aqui, velho. E vamos mandar ver, hein? Ah, então, beleza. Tem muita coisa pra explorar nessa mina aqui, hein, velho? Tem. Inclusive, ó o que eu vou levar embora, ó. O minecart, né, velho? Leva embora, velho. Leva embora. Tô saindo aí, galera. Espero que tenham gostado. Quem curtiu, deixa o likezinho. Valeu, Alan? Valeu, galera. A gente se vê na próxima. Falou! Falou, gente! A gente pode tomar um chá, assim, não. Boa tarde, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.